Olá, tudo bem? Bom, outra vez estou aqui, agora eu vou falar um sentimento que eu tenho interno por uma pessoa. Não vou colocar o nome dessa pessoa aqui, porque é complicado, né? Pode ser que outra pessoa olhe, aí é complicado. Mas você sabe que eu gosto de você mesmo de verdade, e você tem essa chave do meu coração. E quando você quiser, essa porta do meu coração sempre estará aberta pra você. Porque eu te falei uma vez naquele dia, e eu te falo o outro. É só em você que eu penso. É só em você que eu...